Tamo aí na zoeira, com MC Guguzinho Com o champanhe do lado, e assim não é bem assim É tipo o Boticá, na Guilherme nós tem também Na nossa galagem, tá cheio de mil e cem É nós que tão sentando dentro de um ciclo E tomando banho de piscina Só cola as novinha, andando de Ferrari Bebendo campari, e aqui na piscina Com o som nós tá no clima, cor de carro Importado, mulher de monte do meu lado Tomando banho de piscina Só cola as novinha, andando de Ferrari Bebendo campari, e aqui na piscina Com o som nós tá no clima, tô de carro Importado, mulher de monte do meu lado Joguei de cem, joguei de cem Ordei de cavadaque, e nós fui além Joguei de cem, joguei de cem Ordei de cavadaque, e nós fui além Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau